Música Vem andar no lado do Senhor Não seja ovelha sem pastor Vixe se encontrar Pare Pense muito bem Somente Jesus lhe convém A ti nada faltará Se a Ele você se juntar Vem andar Andar nos passos do Senhor Não seja ovelha sem pastor Deixe se encontrar Vale Pense muito bem Somente Jesus lhe convém Olha o Ailton aí A ti nada faltará Se a Ele você se juntar São os grandes clássicos da música católica apostólica romana No qual nós amamos muito de fazer parte dessa história Essa ainda é na década de 80 ainda Na época que eu nasci E você também né Coisa linda Olha lá irmão Deixa a década de 80 saber Deixa a década de 80 saber Ailton Padre Minha filha rezou dia e noite Suplicando Suplicando Tem gente ligando Suplicando Pela cura de Um ente querido Que estava na UTI Mas infelizmente Ela faleceu Ela ficou Desanimada Ficou desanimada Não foi atendida Perdendo a fé Já que a palavra diz Tudo o que me pedir Em nome de Jesus O meu Pai Vos atenderei O que o Senhor diria a ela Padre Eu digo o seguinte A nossa vontade A nossa vontade Deus já sabe qual que é Qual é a vontade do Senhor A grande palavra no Espírito é essa Senhor Como nós aprendemos com Nossa Senhora Tu sabes tudo de mim Tu sabes os meus medos Tu sabes as vontades Que eu tenho na minha vida Claro Senhor Se o Senhor puder Contemplar essas graças Na minha vida Louvado seja o teu nome Porém Nós aprendemos com Ele Não seja feita a minha vontade Mas a sua Porque tu sabe Senhor O para que De todas as coisas Amém Coloquemos na mão do Senhor Espera nele E o Padre vai rezar Pela sua fé Vai ser reacendida É ou não é Ailton? Com certeza Irmãos e irmãs Quero rezar para você Quero rezar agora Junto com a Dona Júlia Andrade Pela Cláudia Rocha Quero orar agora Pela mocinha que fez um pedido a Deus E parece que aconteceu o contrário Não é? Vamos orar Ailton Vamos pedir agora Para esse povo todo Vamos entrar agora Em oração Irmãos Irmãos eu convido você agora então Junto com o Padre Marcos Nós vamos nos colocar agora Sobre o nome poderoso de Jesus É nesse nome que eu acredito É nesse poder Que Deus deixou Para cada um de nós Batizados E eu convido você agora Dona Júlia Coloca a mão agora Sobre o teu ventre Onde tem toda essa parte digestiva Do teu corpo Põe a sua mãozinha aí Isso Também peço agora Aqueles que estão clamando Pela recuperação da Cláudia Que está Passando por um momento delicado Entre a vida e a morte Senhor nós colocamos agora Os teus filhos agora Sobre todo o teu poderio Jesus E eu quero Você continua orando aí Ailton Eu vou me ajoelhar agora diante Desse Deus único e verdadeiro Derrama Senhor Derrama agora nós clamamos Sobre os doentes Sobre aqueles que estão passando Agora Por uma grande provação de fé Espírito Santo de Deus Vá agora visitar Senhor Nós clamamos Pela poderosa E singela Intercessão de Maria O organismo físico da Dona Júlia Vem Espírito Santo Realiza agora esta visita Senhor Sobre o corpo desta mulher Sim Senhor Opera agora Senhor A tua vontade Ó Senhora Mãe de Deus Nós suplicamos a sua poderosa intercessão Pela recuperação desta mulher Porque para o teu filho Jesus Nada é impossível Nada é impossível Reina Senhor Jesus Visita agora esta mulher Senhor Visita agora Senhor este fígado Senhor nós pedimos agora também que esta tua filha Cláudia O sangue dela Senhor Toda esta infecção no sangue Esses coágulos Sejam agora Senhor Pelo poder do teu Espírito Santo Que seja agora manifestada a tua vontade Senhor Jesus Realiza Senhor Na vida da Cláudia Ó Pai Sim Senhor A Nicole Veio ao nosso meio Que eu dê um sopro divino Senhor agora Reacenda a vida da Cláudia Neste momento que nós clamamos Sim ó Pai Todo poderoso Sobre aqueles que agora pedem Agora a oração Senhor meu irmão Você que está pedindo a oração a Deus Para fazer esta cirurgia na tua face De joelhos junto com o Padre Segurando nas mãos da Imaculada Virgem Mãe Maria Senhor nós colocamos a nossa esperança no poder do teu nome No teu nome Jesus Reina Realiza Restaura Cura Liberta Senhor Liberta esta família Senhor do Rio de Janeiro Que pede agora que seja quebrada toda maldição Que foi lançada sobre o nome desta casa Eu proclamo pela autoridade do meu ministério sacerdotal Caia por terra agora sobre o poder e autoridade do nome de Jesus Toda a obra que veio para destruir Para atrapalhar e dividir esta família Que o Senhor todo poderoso Que o Senhor todo poderoso agora rico em misericórdia Ele celebre a tua vitória Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Glórias a Deus Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Amém Irmãos depois dessa oração forte Vamos lá Toca a vida Cabeça Erguida Porque o Senhor já está visitando Irmãos olha só Pega a sua água aí rapidinho O Padre vai abençoar Isso mesmo O Padre vai abençoar as águas agora Momento forte do programa hein Olha aí ó Pedindo a poderosa intercessão Na festividade da Mãe Maria Que sobre estas águas O Senhor Deus Todo-Poderoso Derrame agora a bênção dele E realiza sobre estas águas A graça de exorcizar todo mal Toda doença E os filhos que usarem com devoção Respeito e amor Recebam a graça do corpo e da alma Pela intercessão da Imaculada Virgem Mãe A bênção desse Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Água abençoada Irmãos O programa de hoje está terminando Porém olha só a novidade de hoje aqui na Rede Vida Hoje às 22 horas A Rede Vida exibe Uma entrevista exclusiva Com o presidente Michel Temer No programa Frente a Frente Não perca Às 22 horas Tá uma entrevista Exclusiva com o nosso presidente Se eu fosse você Fica antenado no que ele vem falando hein Tá bom Amanhã o Padre Marcos estará aqui Junto com o Ailton Né Ailton Felizes Ou Felizes com a Frente Junto Isso aí